Olá, boa tarde. Segundo o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde, 7.240 pessoas morreram em Minas Gerais por causa da Covid-19. 290.137 casos da doença já foram confirmados. Em Belo Horizonte, foram registrados 1.232 óbitos até agora. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam que na última semana houve queda de 10,35% na média móvel de mortes por coronavírus no país, quase 80 por dia. No total, o Brasil já contabiliza 141.741 mortes pela Covid-19. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa. Legenda Adriana Zanotto